Fala rapaziada do canal Riva Ré, rapaziada, hoje nós vamos ver vídeo de usinagem, adaptações de ferramentas e um pouco do processo de copia de cárter do motor 3 cilindros da RD. Vamos lá, deixa eu botar esse ventilador. Galera, aquele eixo que eu falei nos vídeos anteriores, está ali ó, com a ferramentazinha, ali, já fazendo a cópia de todos os cárteres para ficar com a mesma capacidade cúbica de todos os cárteres. Olha o tanto de material que já saiu aqui. Esse carto aqui já está pronto, que é o original, não foi feito nada. Esse aqui também está pronto, que é o original também, só esse que eu tenho que fazer. Mas a mesma medições que está esse, é esse. Então eu tenho que copiar a mesma medida, certo? Não sei se vai dar para ver, que esse lado aqui já está pronto. Eu estou finalizando esse lado aqui. E vou mostrar um pouquinho aí do passo a passo para vocês. Como está ficando. Rapaziada, tem bastante serviço ainda para ser feito. Bastante, bastante. Agora é muito serviço, não é pouco serviço não. Eu vou deixar vocês aqui, mas vocês não criticam a qualidade do vídeo não, seus condenados. Então vamos lá. Vou colocar um pouco de óleo, né, para ajudar as ferramentas a cortar. E vamos lá meter mais. Rapaziada, e é que tem gente aí que fala, Ah, é bom demais, o Ripa tem todas as ferramentas. Vai confiando. A gente nunca tem todas as ferramentas. Nunca. Pode até ser que, se um dia eu for fazer um outro motor desse, que eu acho meio difícil fazer um outro motor, eu for até eu fazer de uma forma diferente. todo serviço, ele requer que a gente faça o primeiro. O primeiro sempre é o mais difícil. Do segundo em diante, já se torna mais fácil. Se torna mais fácil. E você vai desenrolando outras técnicas de fazer a coisa acontecer. Esse motor aqui, eu confesso para vocês que, se eu fosse fazer outra, a partir de agora, fazer outro, sem terminar esse, eu já faria diferente, já fazia de uma forma diferente. O que você vai fazendo, a solução vai aparecendo, as dificuldades também vão aparecendo, e você vai encontrando outras formas de fazer. A平台, a partir da uma forma diferente, aí a partir de agora, eu vou acotar mais fácilmente. Vou acotar mais pra quem é diferente, Eu vou acotar. Então, eu vou acotar mais fácilmente. Eu vou acotar mais fácilmente. Vou mostrar mais um pouquinho ali para vocês, rapaziada, tem bastante coisa para ser tirada ainda, uma sujeira só, mas aproximadamente ali falta uns 3 a 4 milímetros para ser finalizado. Colocar o celular no carregador. . . . . . Aplausos Aplausos Bom rapaziada, vou dar uma pausa aqui que vocês já entenderam como é Eita meu amigo, que é material, é material Bom rapaziada aí ó, finalizado Copiadozinho todo No filé Agora fazer as medidas de enrolamento E as medidas do Do retentor Eu acho que eu não vou fazer mais hoje não Porque já está escuro E a gente não dá pra ver direito O que está fazendo Mas é isso O videozinho de hoje Vou mostrar pra vocês aí que andam comentando Ah é fácil demais E isso aquilo Outra ferramenta é fácil Tá aí um exemplo Que nem sempre as ferramentas que a gente tem Serve pra determinados serviços Pois é Galera Essa semana Não vou conseguir fazer praticamente nada Porque Estou com muito serviço aqui atrasado Já são Mais de 6 horas da noite 6 horas da noite Eu estou aqui Adiantando aqui A finalidade desse motor Mas graças a Deus O kart já está finalizado Agora é só finalizar aqui A parte de enrolamento Assim que finalizar a parte de enrolamento A gente vai partir pra Pra fazer o O virabrequim Beleza? Então é isso galera O video de hoje é simplesinho Como sempre Sem muita maquiagem Sem muita frescura Que é o meu jeito de fazer video É esse Né? Vocês já sabem Mas é isso Abraço Cheio de noite Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu vou pra casa descansar Que eu estou cansado pra caramba Mais uma vez Como sempre Um cansaço bate Tchau rapaziada Até amanhã Se Deus quiser